Olá, maternal, tudo bem? A tia Luciana hoje convida vocês a participarem de uma brincadeira muito divertida. Vamos lá? Colégio Múltiplo Ensino, o caminho certo para uma boa educação. Olá, galerinha! Essa semana iremos brincar de brincadeiras folclóricas. Vamos lá? Para organizar a brincadeira, iremos precisar de barbante, dois copos plásticos ou dois potes de iogurte. Amarre em cada copinho um fio, pode ser barbante ou outro fio grosso que você tiver na sua casa. Brinque com a criança. De um lado você fica e de outro a criança irá ficar. Aí você vai utilizar o telefone para falar ou para ouvir. Brinque com a criança. Brinque com a criança. Brinque com a criança. Brinque com a criança. O que é isso?